Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com mais uma receitinha Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a palha italiana É uma receita que eu fiz apenas uma vez, eu gostei bastante E eu vou fazer de novo aqui na casa da minha mãe E resolvi mostrar pra vocês como é que eu faço Vocês vão precisar de um pacote de biscoito de maisena Da preferência de vocês, tá? A marca e tal Eu vou usar esse que tá aqui já no potinho da minha mãe Mas tem um pacote aqui, ela colocou hoje pela manhã Uma caixa ou uma lata de leite condensado Uma de creme de leite Nescau a gosto Gente, você vê aí o achocolatado que vocês preferirem Se vocês querem colocar muito ou pouco, vai depender do gosto de vocês Eu coloco também margarina, uma colher de margarina A gente vai fazer um brigadeiro Eu quero muito testar, fazer ao invés de colocar o achocolatado Colocar chocolate Mas ainda não fiz esse teste ainda, né? Vamos ver Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estar colocando O leite condensado, o Nescau, o creme de leite e a manteiga Numa panela Então eu vou colocar aqui e já volto Bom, gente, eu já coloquei tudo aqui na panela O Nescau eu medi com essa colher aqui Duas colheres bem cheias Dessa aqui é uma colher de pau, ó Coloquei duas colheres bem cheias Na manteiga eu botei um pedacinho, não muito Creme de leite e leite condensado Agora eu vou levar no fogo, vou mexer em fogo baixo Até ele ficar em ponto de brigadeiro Antes disso, vou fazer uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês também Bom, gente, era isso aqui, ó Eu untei o pirex onde eu vou colocar a palha italiana, né? Onde eu vou fazer, eu untei Porque depois se você não untar, fica muito difícil de sair, de desgrudar Então eu untei com a manteiga E agora sim eu vou levar o nosso brigadeiro pro fogo Bom, gente, o brigadeiro tá pronto Então isso aqui que é o ponto, ó A gente passa a colher e a gente consegue ver o fundo da panela Então eu já vou desligar o fogo, tá em fogo baixo E aí, o que eu vejo algumas pessoas fazendo? Triturando todo o biscoito e colocando aqui dentro Mexendo e colocando lá no pirex Só que eu fiz a outra vez na forma diferente Vou mostrar pra vocês Bom, eu cobri o fundo do pirex com uma metade do brigadeiro E agora eu vou arrumando aqui do jeito que eu quiser No caso, o jeito que vocês quiserem O biscoitinho de maisena Eu gosto de colocá-los bem juntinhos Que é pra caber bastante biscoitinho Porque o biscoito aqui, ele vai dar uma quebrada no doce do brigadeiro Então eu vou arrumando aqui aos pouquinhos E já volto pra finalizar Prontinho Cobri com biscoito Agora eu vou cobrir com brigadeiro Bom, tá pronto Agora o próximo passo é levar na geladeira Ó, fica assim, ó O próximo passo agora é levar na geladeira E deixar endurecer Algumas pessoas cortam Tá? Em quadradinhos E vai passando no açúcar refinado Eu não gosto muito da ideia Porque já é doce o suficiente Eu acho que dispensa o açúcar Eu vou colocar na geladeira Quando estiver pronto A gente vai cortando em quadradinhos Conforme vai comendo Vai cortando Vai tirando daqui Não tira tudo de uma vez Sabe? Vou cortando aos poucos E não passa no açúcar refinado Então é essa a receita Da palha italiana Eu vou contar daqui a pouco Pra mostrar pra vocês Como que ela fica purinha Depois de pronta Então daqui a pouco eu volto Bom, gente Tá prontinha aqui Ficou algumas duas horas Mais ou menos Na geladeira E agora eu vou estar cortando E eu não consegui fazer isso Com uma mão só Então pera aí Que eu vou cortar e já volto Então, gente Cortei aqui alguns pedacinhos Pra mostrar pra vocês E aí alguns eu resolvi passar O açúcar Como vocês podem ver Se não Passei o açuquinha E outros eu deixei Assim sem açúcar Que eu prefiro bem mais Mas tá aí, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Não esquece de dar um joinha Se inscrever no nosso canal Se ainda não for inscrito E quem não segue a gente no Instagram Também fica à vontade Arroba o canal Mariana LF Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau